A construção do caminho de ferro de Benguela é retomada em meados de 1920, já a fim da guerra, já depois do relatado de Versalhes, e ele vai prosseguir até ao Bié, muito concretamente até à antiga Embala de Silva Porto, ele vai prosseguir desde o Xinguar até ao Bié, muito concretamente até à antiga Embala de Silva Porto, que já foi Belmonte, temos que, tenho um dia que fazer um episódio pormenorizado sobre o percurso de Silva Porto e sobre a fundação, pelo menos da parte dele, daquela feitoria do Bié, que hoje é a cidade do Coito, mas naquele tempo tinha-se nome colonial mesmo, Silva Porto, tinha sido a antiga Embala de Silva Porto, portanto temos a Estação Silva Porto, que é o quilómetro 627, ao qual o caminho de ferro, os trabalhos de construção chegam em fins de 1923, portanto entre 1920 e 1923, o caminho de ferro de Benguela percorre desde o quilómetro 519 até ao quilómetro 627, cento e tal quilómetros, em cerca de dois anos. Ainda acima, chegamos ao país mais alto e o próximo stop é na cidade de Silva Porto, que tem uma suprência de água municipal. Silva Porto é conhecida por sua herda de cactos, que, desde o construção do da cidade de Roma, o que o carro do aeronave vai para a transporte do carro morto de toda Anglação. A passagem de droga, o carro do aeronave foi a chamar de cactos, que, na verdade, o carro e, nessa altura, nessa altura, a Paulingtown tinha entregado a companhia de caminhos de ferro portuguesa, dirigida pelo general Machado, pois também vai ter, vai dar nome a uma localidade, pelo general Joaquim José Machado, a exploração da própria construção. No entanto, a Paulingham Company e a Inglaterra, evidentemente, os ingleses, vão retomar a exploração do caminho de ferro a partir precisamente de meados de 1925, muito concretamente a partir de agosto de 1925. Porquê? Porque, entretanto, a Grã-Bretanha consegue uma mais-valia avultada com os lucros resultantes da produção do cobre no Catanga, como pode ver-se um bocadinho neste filme aqui. E, portanto, a partir de agosto de 1925, os trabalhos prosseguem desde Silva Porto, passando por muitas estações, eu direi o número das estações, pode aparecer outra vez aqui, aqui ao lado ou aqui, não sei, conforme a Maria Giraldes quer entender melhor, pode aparecer novamente aquela lista das estações que mostrei no outro episódio, não é demais. Como já o disse e torno a dizer, basta travar o vídeo e vê-las como pormenor. Portanto, assim como os quilómetros onde elas estão à sua frente, estações e apiadeiros. Portanto, a partir de agosto de 1925, os trabalhos prosseguem até chegarem ao rio Kwanzaa, o quilómetro 725. E, por sobre o rio Kwanzaa, é construída uma ponte que é acessível também aos automóveis, porque era previsível que os automóveis também fizessem aquela estrada até ao Congo Belém. O rio Kwanzaa é cruzado por uma ponte que é uma ponte que é acessível. Essa ponte dava para automóveis e peões e tinha um comprimento de 160 metros. E, em 1926, o comboio atinge a fronteira com o então Congo Belga, no quilómetro 1234. E, entretanto, toda a linha já tinha cerca de 26 estações e 3 pontos. Em agosto de 1927, durante o governo do primeiro alto-comissário, nomeado após a instauração da ditadura militar em Portugal, portanto, após o 28 de maio de 1926, já é nomeado Vicente Ferreira. Vicente Ferreira, em 1927, tal como tinha feito relativamente ao sul de Angola, tal como tinha avançado, já falámos aqui, com as fronteiras de Namacum, tal como tinha avançado para sul a fronteira de Angola, adquirindo a zona neutra de Namacum, a troco de indígenas, que entregou para os trabalhos das minas do Transval, também agora aqui, Vicente Ferreira consegue engolir, quase como diria Stanley a respeito de Leopoldo II, agora Vicente Ferreira consegue engolir mais uns tantos quilómetros aos belgas no Congo Belga. Também a troco aí de acedência de indígenas para a persecução dos trabalhos do lado de lá da fronteira. E, portanto, a fronteira angolana vai avançar cerca de 100 quilómetros para leste. A secção do Caminho de Ferro de Benguela, na parte do Congo Belga, que estava prevista para 640 quilómetros, passa a ter, na parte do Congo Belga, apenas 540 quilómetros, são menos de 100. E, portanto, a partir do dia de 28 de agosto de 1928, a linha chega à fronteira, a esta nova fronteira, atravessa o rio Luau, e é aí que aparece a localidade de Teixeira de Sousa, hoje chamada Luau. Daí em diante, daí em diante, a construção da linha já vai estar a cargo da Companhie de Chemin de Ferro de Bacongô, portanto, uma companhia belga. A linha vai ser terminada no Dilolo, era previsto chegar ao Tchilongo, mas ela termina mesmo no Dilolo, como diz a canção. Também era desejável que tivesse chegado a Elisabeth Ville, a atual Lubumbashi, onde nunca vai chegar. E muito haverá a dizer ainda sobre o Caminho de Ferro de Benguela. Prometo outros episódios no futuro, sobre outras fases deste Caminho de Ferro e do desenvolvimento das localidades, nomeadamente, como é que o caminho, que importância teve o Caminho de Ferro durante a Guerra da Independência de Angola, nomeadamente na Frente Leste, e também, o que é que aconteceu ao Caminho de Ferro de Benguela durante a Guerra Civil Angolana até 2002, entre 1975 e 2002, e finalmente, porquê e como é que ele tem sido reconstruído neste século XXI. Eu me sinto muito feliz porque antigamente não se fazia esse troço de luena para cá, vindo de comboio, mas graças a Deus o governo permitiu que o comboio tinha que andar de luena para Tchiluau. Eu, pela primeira vez conheci-me cá no Luau, me sinto muito feliz. A linha de Caminho de Ferro de Benguela que vai do Lubito ao Luau é de particular importância para os países da região da SEDEC, tendo em conta a facilidade que esses vão ter para escoarem os seus produtos. Isto vai ter que ficar para um outro encontro entre nós. Estamos juntos e até à próxima. O meu companheiro já vai chegar O meu companheiro já vai chegar O meu companheiro já vai chegar